Caralho, respeito a parte da América Caralho, então passa necessariamente respeitando razões, respeitando opiniões diversas e respeitando adversários políticos. O ministro só te se mostrou um exemplo, naquela narrativa, como alguém pode falar, ali não é que abre uma câmara, discursa e falta respeito ao líder político na Guiné-Bissau, para alguém que tem uma narrativa, para vir de quê? E tem uma breve câmara, e alguém que tem princípio, alguém que tem responsabilidade, alguém que sabe como dirigir em Cusa, ser cidadão em Cusa. Agora, como alguém, discursos não saem, como cidadão se respeita, aquilo que está a não volta, que própria democracia, que política, que tudo, não está a ficar com pena de texto. Então, chantagem política na Guiné-Bissau, o que é que não acontece, minha irmã? Não há todo tipo de discursos, mas me diz que a gente não pode responder provocações. A gente não pode responder provocações, não, para vir foco de maneira, e muito mais desgarrada e muito mais importante do que responder conversa em qualquer, não. Isto tem que chamar atenção a todos os militantes do Maderno, e todos os responsáveis de militantes do Maderno chegam, na voz de soldado do povo, minha voz e com a voz normal, minha voz e cá e cá, porque há-me que sentariam, na papia, no espírito de lógica e princípio partidário. Esses ainda falaram, então fala a voz comum, não se mantecerem, não mantem calma, não terem no foco, porque alguma estratégia na política é que alguém está discutindo e terem no foco. Ele irá trabalhar. Então, para que aquilo aconteça? Não há responsabilidade de militância, tem que falar mais alto. A responsabilidade de militância até passa necessariamente aqui. não tem que responder provocações, mas se não tem que contar a verdade, não tem que ter uma opinião diferente. Se encoma mal, se insulta. Sobretudo, quem descolou, não compensa com mal. Não adianta. Mas tipo um taguinense, que que manda partidos, taguinense? Que tem ainda, que tem ainda que esqueça de ideologia política. P.A.C. é fácil. P.A.C. 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 P.A.C.